Olá, Gachô! Hoje vou tratar de um tema que eu poderia dizer polêmico dentro do Reiki. Hoje vamos falar sobre os símbolos do Reiki. Os símbolos do Reiki ganharam inúmeras versões e variações, sobretudo quando chegaram no Ocidente, através dos ensinamentos da Sra. Havaio Takata. Primeiramente porque a Sra. Havaio Takata dizia que esses símbolos eram secretos e sagrados. Então a Sra. Takata, quando dava os seus seminários, fazia algo bastante curioso. Ela ensinava esses símbolos do Reiki para os seus alunos e ao final do seminário ela exigia que os alunos queimassem aqueles papéis. E isso gerou inúmeros problemas no que diz respeito ao Reiki. Porque alguns desses símbolos têm as suas origens em kanjis. Não sei se a maioria sabe, mas o kanji são as escritas japonesas, aquela escrita ideogramática. E imagine para nós ocidentais aprender um símbolo que se assemelha a um kanji, treinar ele durante um, dois dias e depois não ter mais contato visual com ele. Então isso produziu alguns problemas dentro do Reiki. O primeiro é que as pessoas recordavam do jeito delas os símbolos e quando elas traçavam já não era mais aquela mesma versão original que a Sra. Havaio Takata havia transmitido e ensinado. Então isso já produziu inúmeras variações. Mas nós vamos observar ao longo do tempo variações também não só no ron shase shonen, que é esse que tem a origem de um kanji, de um ideograma japonês. Mas o próprio Se-Reiki também passou por várias alterações. Existe um grande problema no ocidente, porque nós sabíamos pouco sobre a história do próprio criador Mikau Sui, bem como a origem desses símbolos. E no ocidente os símbolos ganharam fama como sendo o foco principal, o pilar principal do Reiki. Então quando a Sra. Havaio Takata faleceu e que se desenvolveram outros estilos de Reiki, como o Reiki tibetano, o Karuna Reiki, o Reiki essencial, o Reiki quântico, existiram e se desenvolveram inúmeros métodos e cada método novo que se desenvolveu se adicionou novos símbolos. Como o caso, por exemplo, do Karuna Reiki, que é onde foram canalizados oito símbolos. Então, cada novo sistema de Reiki que iria se desenvolvendo, se achava que teria necessidade de se colocar novos símbolos dentro desses sistemas. Então, para cada novo símbolo, novas sintonizações, novos cursos. Eu, como praticante de Reiki, resolvi fazer o caminho inverso e buscar as raízes, a origem do Reiki tradicional. E eu descobri dentro do sistema tradicional, estudando o próprio Jikiden Reiki, que é um dos métodos mais próximos do original, desenvolvido pelo Mikau Sui, eu descobri que só existiam três símbolos. E que esses símbolos que eram ensinados, originalmente, eram símbolos que tinham sua origem, não só nos caracteres japoneses, mas também vinham de influência budista, por exemplo. Quando estive no Japão por duas vezes, na primeira vez que eu fui, eu tive a oportunidade de ir no Monte Kurama, que todos que são reikianos sabem, que é o berço de origem, onde o Mikau Sui jejuou e meditou durante 21 dias. E lá no próprio Monte Kurama, nós vemos, expostos nas paredes do templo do Monte Kurama, os símbolos que originaram um dos símbolos do Reiki, que é o próprio Se-Reiki. Nós temos o símbolo do Kiliku, que é o símbolo que originou futuramente, dentro do sistema de Reiki, o Se-Reiki. Mas eu gostaria de deixar algo mais importante para vocês, que os símbolos não são o foco principal do Reiki. O foco principal do Reiki são outras práticas, outros princípios que eu falei em vídeos anteriores. Os símbolos do Reiki são como rodas adicionais das bicicletas que são dadas às crianças quando elas estão aprendendo a andar. À medida em que se você se desenvolve dentro do Reiki, com as práticas de meditação, com as práticas de respiração, com o desenvolvimento da percepção e da sensibilidade das mãos, da sua intuição, você vai descobrir que você consegue fazer com que a energia do Reiki flua e haja de uma forma muito mais direta e precisa. Então, por enquanto, como ainda estamos no Ocidente desenvolvendo essas percepções, que já são muito antigas e praticadas no Oriente, como dizia o próprio Mikau Sui, possamos utilizar cada vez mais os símbolos até percebermos que não necessitamos deles, pois a nossa mente consegue ir em qualquer ponto do universo. Então, eu deixo essa dica para vocês sobre as várias formas de se perceber o Reiki e de atuar através deles. Ok? Se gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, no nosso Facebook da Escola Kangendo, do Instagram, assine o nosso canal do YouTube e você vai se manter sempre atualizado com as nossas aulas e explicações sobre o Reiki e sobre várias técnicas das terapias japonês. Gostou!